O programa Cordel, Sanfona e Viola desta semana traz a história de um dos grandes repentistas do Brasil, o poeta João Pereira da Luz, conhecido como João Paraibano. Um compilado de vídeos e entrevistas mostram a história do poeta. Não perca! É neste domingo, às 9h05, no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.